Fala galera, até não perder nenhum vídeo, se inscreve no canal, deixa aquele like e não se esqueça de ativar o sininho de notificação, beleza? Bora pro vídeo! Fala galera do Youtube, beleza? Amores trazendo mais um vídeo aqui pro canal novamente GTA V Hoje galera, o parkour é corrida com a Mototron, moto futurista aqui no GTA Online Vamos ver se a gente consegue pegar o primeiro lugar Está todo mundo aqui, um do ladinho do outro, vamos lá hein O carinha tá tentando me passar, eu ainda tô mantendo o primeiro lugar, ele tá fazendo o vácuo aqui atrás de mim Esse comecinho, como vocês sabem, é na cidade, daqui a pouco já começa o parkour hein Boa, já tô entrando aqui pra gente começar o parkour Vamos acelerando com tudo galera, vamos ver se a gente consegue manter o primeiro lugar hein E aí 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 atribar bastante mas a gente vai conseguir pegar ele é só a gente prestar atenção acelerar bastante com tudo que a gente consegue pegar o primeiro lugar de volta hein o 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Acabei dando mole ali que aqui a gente tem que ir de ré, galera Vamos de ré aqui bem devagarinho pra gente conseguir manter o primeiro lugar, hein? Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Show de bola, galera! 7 minutinhos e 44 segundos, olha só que mole que eu dei, acabei caindo ali. Já estamos chegando no finalzinho, a linha de chegada tá logo ali na frente, é só a gente vir acelerando com tudo, vamos descer ali a mega rampa, vamos lá, hein? Deixa eu chegar aqui de frente, deixa eu chegar aqui de frente, boa, 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 vamos descer agora, foi, 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 acelera, o carinha tá lá atrás, o que adianta ficar derrubando a gente, galera? Pegamos o primeiro lugar, pegamos o primeiro lugar, pegamos o primeiro lugar, já passamos com o primeiro lugar, já passamos com o primeiro lugar, mais uma vez ficou pra trás, tentou, 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 tentou me derrubar e não conseguiu pegar o primeiro lugar. Esse foi o primeiro lugar, esse foi o primeiro lugar, espero que vocês, se gostou, deixa aquele like pra ajudar a gente, se inscreve aí no canal, muito obrigado, fica com Deus, fui!